Por causa de você Sem esta louca vontade Louco de saudade e dor Tentando me virar sozinho Sou tão ordinário sem você Sem você Talvez você queira voltar Vai ver que aqui é seu lugar E nunca mais vai me deixar Tô aqui me embriagando Tô escutando uns modão Sofrendo a abstinência do seu coração Não faz assim comigo não Tô aqui se estiver também Nessa mesma que eu Logo vai ver o quanto nosso amor valeu E o desejo é meu e seu Já dizem, já dizem, ajuda eu, meus compadres Se não eu morro de saudade Louco de saudade estou Tentando me virar sozinho Sou tão ordinário sem você Sem você Talvez você queira voltar Vai ver que aqui é seu lugar Vai ver que aqui é seu lugar E nunca mais vai me deixar Tô aqui me embriagando Tô escutando uns modão Sofrendo a abstinência do seu coração Não faz assim comigo não Tô aqui se estiver também Tô aqui se estiver também Nessa mesma que eu Logo vai ver o quanto nosso amor valeu E o desejo é meu e seu Tô aqui me embriagando Tô escutando uns modão Sofrendo a abstinência do seu coração Não faz assim comigo não Tô aqui se estiver também Nessa mesma que eu Logo vai ver o quanto nosso amor valeu E o desejo é meu e seu Aô, Guada Bruta, valeu, João Carreiro